Bom dia pessoal, aqui é de dia, meio dublado hoje mais calmo, temperatura agradável, chegando o outono, né? Por ocasião desse vídeo. Bem, vamos trocar uma ideia sobre Heik. E o título desse vídeo sobre Heik é interessante, né? O reikiano não é dono do reiki. Essa foi uma das coisas que, antes mesmo de ser reikiano, eu tive acesso, lendo alguns livros, pesquisando, e que me agradou muito. Me agradou muito. O reikiano não sendo dono do reiki, ou reikiano não tendo controle sobre o reiki, é um título que as pessoas antigamente chamavam de salvaguarda do reiki, né? Era uma garantia de que o reiki não seria contaminado, não seria manipulado, não seria usado de uma forma incorreta. E realmente é mais ou menos isso, certo? Nós somos canais de reiki e nós não temos controle sobre isso. O reiki flui através da gente, sob os cuidados da consciência, da nossa consciência e da consciência do ser que está recebendo essa energia. E nós somos reikianos 24 horas por dia. Dormindo, nós somos reikianos. E continuamos canalizando o reiki. Isso nos leva também a uma questão de consciente e inconsciente, né? O reiki consciente é quando você sabe que você está fazendo aplicação, que você está enviando o reiki à distância, que você toca numa pessoa e você sente fluido da energia. Esse é um reiki consciente, que as pessoas têm percepção e às vezes não têm percepção. Tem muita gente que não desenvolveu essa sensibilidade ainda. E o reiki inconsciente é aquele que flui sem que a gente se perceba. Um reiki é no nível 2, por exemplo, entra numa sala e está oferecendo o reiki para uma pessoa, depois para outra, depois para outra, depois para outra, depois para outra. Está contribuindo com todo mundo. E ele não se dá conta disso, ele não se percebe. É um processo inconsciente que está fluindo o reiki. Isso tudo é possível por conta dessa questão, de que o reikiano não tem controle sobre o reiki. Eu sempre gosto de contar uma história que é mais ou menos assim. Se o reiki pudesse ser controlado pelo reikiano, se ele pudesse ser manipulado e acionado na hora que ele quisesse, da forma como ele quisesse, o que aconteceria? As pessoas, os bons reikianos, por exemplo, bons em termos de desempenho, de capacidade, iam fazer um risco e iam dizer assim, para cada risco venham todos os meus amigos. ou venham todos aqueles que querem me pagar e me dar presentes, ou venham todos os que eu gosto lá de cada risco e eu vou aplicar reiki em vocês e vocês vão se sentir muito bem com isso. Para o lado de lá do risco, vão ficar as pessoas que eu não gosto, vão ficar as pessoas que eu não quero e vocês não vão receber reiki. Então isso seria uma situação muito ruim, muito ruim. Mas isso não é verdade. Ainda bem que isso não é verdade, né? Porque hoje em dia, você está andando pela rua da cidade, certo? Você encontra um amigo e você vai cumprimentar ele, conversar com ele, você aperta a mão dele, ele está ganhando reiki. Você nem se dá conta, mas ele está ganhando reiki. Se você toca no ombro, você está aplicando reiki nele. Se você for nível 2, a distância mesmo, ali parado na rua, você está aplicando reiki no seu amigo, no seu conhecimento, enquanto vocês estão conversando. Se nesse meio tempo se aproxima uma outra pessoa, uma pessoa que você não gosta, uma pessoa que já lhe prejudicou, que já lhe incomodou, que já criou casos com você, que você sabe que não é uma pessoa legal, que fica aprontando, e aí ela se aproxima de vocês dois, porque conhecem e cumprimentam você. Na hora que você toca nela, você vai aplicar reiki nessa pessoa. Você pode odiar ela, você pode não conseguir olhar na cara da pessoa, mas você vai aplicar reiki nela. Não tem como evitar. Certo? Então, essa questão do reiki fluir pela consciência e não pela mente, é realmente uma coisa muito interessante no âmbito dos reikianos. Impede que a gente utilize o reiki de uma forma incorreta. Impede que o reikiano se beneficie do reiki. Tire proveito desse tipo de coisa. É claro que quando você encontra uma pessoa que você não gosta, o seu que, a sua energia pessoal não vai fluir para ele. O que vai fluir vai ser uma energia de raiva, de indignação. Certo? Mas isso não é o reiki. Se a pessoa estiver precisando, a consciência dela fala com a sua consciência e você canaliza a reiki para essa pessoa, por mais que você veja. Então, também, se você vê um assassino, se você vê uma pessoa que é do mal, que prejudica as pessoas, que comete crimes, vai fluir a reiki para ela do mesmo jeito como fluiria a reiki para uma pessoa boa, uma pessoa compassiva e assim por diante. Não é o nosso julgamento, não é o nosso julgamento limitado de mente, de ego, que determina para quem vai ou não vai o reiki. E eu diria mais, não é nem questão de merecimento da pessoa receber ou não receber reiki. Esse merecimento é limitado pela nossa mente. Então, é uma questão de consciência, uma questão até de compaixão, de todos merecerem receber uma energia como o reiki para se beneficiar, para se equilibrar, para se melhorar, para evoluir isso. Certo? E isso sendo intermediado pela nossa consciência resolve todo o problema, né? Porque se fosse pela mente, nós colocaríamos com certeza uma série de barreiras, uma série de dificuldades e a gente iria usar o reiki como usa algum recurso, como usa o dinheiro, como usa poder ou influência e assim por diante. Com o reiki não vai acontecer isso, pode ter certeza. Se algum reiki ano disser que controla, que aplica a reiki ao que quer, que não quer, que para ou não para, não está fazendo isso. É apenas a mente dele enganando a ele mesmo e tentando enganar você. Porque na hora que ele tocar em você ou que ele se aproximar de você, se for reiki no nível 2, ou na hora que ele pensar em você, se for reiki no nível 2, ele vai estar canalizando o reiki. Pode ser um pouquinho de reiki, pode ser um quase nada, mas é melhor um pouco de reiki do que nada. Então, esse é um videozinho bem rápido, bem breve, só para colocar essa questão que eu acho breve e importante. O reiki é não ser dono, não controlar o reiki. Quem controla é a consciência. Gratidão, então. Até a próxima.